Eis que o homem criou a tecnologia a sua imagem e semelhança. Desde o teatro na Grécia Antiga até os 140 caracteres no Twitter, o objetivo é o mesmo. Comunicar. Mas como? Pra quem? O que dizer? Venha discutir o futuro dos atores nessa nova era comandada pela tecnologia. Novos rumos para novos atores, pensando a arte na era digital. De setembro a outubro, no Centro Cultural Solar de Botafogo. Realização Estúdio Escola de Atores.